É um passo em frente na luta contra a evasão fiscal. Paraísos fiscais como Bermudas, Ilhas Caimão, Ilha de Man, Ilhas Virgens e outros territórios britânicos nas Caraíbas vão partilhar informações bancárias com o Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha. O acordo foi anunciado pelo ministro britânico das Finanças. A luta contra a evasão fiscal foi definida como prioridade da presidência britânica do G8, com os governos a tentarem aumentar as receitas fiscais em tempos de crise. Legenda Adriana Zanotto